Oi gente, hoje eu tô aqui no anexo do prédio da Assembleia Legislativa, chegando no gabinete 106 para mais uma edição do programa Fala Deputada. Vou encontrar a nossa entrevistada de hoje, deputada Ada de Luca do MDB. Vem comigo. Tudo bom, deputada? Oi, Gutiérrez, tudo bem, meu filho? Tudo bem, tudo bem. Quero te apresentar meu gabinete, já que você veio até aqui, né? Vamos lá. Então vamos lá. Sabe que eu vim de família política, né? Me criei na política. Tem aqui o padre Rafael Fará, que é enterrado na igreja da Garopaba, que foi quatro legislaturas, mandato, que era dois anos naquela época, que era província, né? Em 1856. É, teve uns filhos. Aqui meu avô, que foi prefeito 15 anos lá em Criciúma. Aqui meu pai, que foi vereador muitos e muitos anos. Depois foi deputado, foi secretário de Estado e foi cassado no golpe militar em 1864. E aqui é a beleza da deputada Ada. A deputada dando continuidade à tradição da família. É, que aqui é Faraco, né? Faraco. E depois casada com o Valmordeluca, que foi a vida inteira também um grande político. Exatamente. E aqui tem o meu guru, né? O presidente do meu partido, o meu amigo. Grande, Ulisses Guimarães. E aí, doutor Ulisses Guimarães, no qual eu fui quase oito anos chefe de gabinete dele. Olha só, deputada. Em Brasília, aham. Uma história importante. Tem, sim, sim. Ficou em gato da vice-governadora lá. Trabalhou na Constituinte? Sim, sim, sim. Trabalhei com o Mário Covas daí. Ah, um grande momento da história brasileira, né? É, eu tive grandes mestres. Tá certo, deputada. Grandes mestres. Então tá bom, deputada. Vamos conversar? Vamos. Vamos. Deputada, obrigada por nos receber no seu gabinete e também por participar do programa. Olha, eu que agradeço, né? Porque nós, deputados, temos que ter muito orgulho da TVA e muito orgulho da equipe que lá trabalha. Exatamente. A deputada é muito conhecida aqui no parlamento por trabalhar em prol dos direitos das mulheres, né? Inclusive, aí já apresentou vários projetos de lei nesse sentido. Eu gostaria de citar um projeto de lei em específico, deputada, que é o projeto que ele prevê repasses do Fundo Estadual de Saúde para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Gostaria de pedir para a deputada explicar um pouco qual a importância dessa medida. Eu luto pela mulher e pela independência da mulher, pelo empoderamento que achavam, mas é verdade, da mulher, mesmo antes de ser deputada. E pelos direitos da mulher, mesmo antes de ser deputada, como advogada, como estudante. Foi a vida inteira, foi a minha vida, a minha bandeira, né? E esse que está se falando aí é tipo o mesmo projeto da PAI, sabe? Que tem o Fundo Social da Secretaria de Saúde para fazer, atender essas mulheres. Porque são, às vezes, mulheres invisíveis. E a gente tem que dar voz a quem não tem voz. É uma forma de financiar esse projeto importante aí que atende mulheres no Estado todo. Sim, claro. E vai ser de acordo com a demanda. Porque rede, nós temos um Estado inteiro. Mas a rede Joinville é menor que a rede de Iruçanga. Entendeu? Então vai ser de acordo com a demanda também. Eu acho muito importante porque é uma doença tirana, traíra, né? E nada pode esperar. E no atual estágio, tudo é muito esperado. Como estão as redes. Nada pode esperar. Um exame de mamografia não pode esperar. Uma coleta intravaginal não pode esperar. Então tem que ser tudo para ontem. Porque é uma corrida para a vida. Essa é a corrida contra o câncer. Isso evita aí que essas instituições, né? Que essas redes femininas, elas dependam aí de eventos, de rifas, né? Exatamente. Entrando com o concurso. Não que elas parem com isso, não. Não, porque também não vai ser uma coisa que vai abranger tudo, né? Mas, literalmente, o grosso, digamos assim, o mais pesado financeiramente, essa vai atingir. Entendeu? Eu acho que os nobres pares aí da Assembleia não vão votar contra, né? Tem outro projeto que eu acho muito excelente também, também de minha autoria, que são os órfãos do feminicídio, certo? Porque ano passado nós tivemos 55 feminicídios. Vamos colocar aí que cada feminicídio desse tem duas crianças. A deputada está falando do projeto que institui a política de assistência aos órfãos do feminicídio. Exatamente. O nome é órfãos do feminicídio, né? Então, essas crianças, elas vão para casa do avô, da avó, do padrinho, da tia, que às vezes são pessoas, 90% são pessoas que vivem de salário, aposentadoria e tal. Primeiro mês, tudo bem. Segundo mês, tudo bem. Terceiro mês, a criança ou o jovem já começa a ser empecilho, porque ele gasta, ele come. Esse projeto é uma coisa assim que vai... Até estive com o governador pedindo que ele, por amor de Deus, não vetasse isso. Porque é um projeto que vai me realizar, entende? Porque eu sempre fui ligada muito nessa área também. A gente sabe que, infelizmente, os números de casos de feminicídio vêm crescendo em Santa Catarina, né? Pois é. Agora tu bota aí cada casal ter dois ou três filhos. Quantos órfãos nós já temos, fora os 55 que se tivesse... Cada casal tiver dois das 110 órfãos. O Estado precisa combater esse tipo de crime, mas também tem que ter medidas aí... Exato. ...para dar proteção às crianças que só ofendem essa tragédia. Exato. E no projeto também fala de o Estado manter... Não manter, mas dar um X para aquela família que está com aquelas crianças até 16 anos de idade. Ah, porque é um projeto caro. É o caro que sai barato. Por que eu te digo isso? Porque esta avó veio falar comigo, né? Aqui na Comissão de Direitos Humanos, veio falar comigo que ela não estava aguentando mais. E ela não tinha tempo para cuidar do neto, porque ela já era uma senhora idosa. E o neto já estava virando guri de rua. E a rua vai para onde? Para a droga. Então, pode ser... Ah, o caro que sai barato, eu digo. Não é. Porque eu acho que tudo que tu aplica para o melhoramento, para a educação, para isso, por mais caro que seja, lá na frente é barato. Mas quando é saúde, o que tu aplica na prevenção, tudo é mais barato lá na frente. Entende? Então, por exemplo, eles não têm... Às vezes o feminicídio foi em Florianópolis, mas os avós moram. Um em Tubarão, outro em Grissiúma. Não conseguem a transferência automática. Porque esse projeto tem que ser automático. Entende? A transferência de escola. Se não, o guri fica um ano, um ano e meio, como estava dessa senhora, o neto, sem estudar, porque não consegue a transferência. Entendesse? São crianças que ficam desamparadas. Sim. E são ocultas. E tem também a parte psicológica. Porque tem crianças que viu a mãe ser morta. Outra lei de autoria da deputada, que já é lei, já foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, prevê que os registros de casos de violência contra a mulher também possam ser feitos pela delegacia virtual da Polícia Civil. Sim, sim, sim. É uma forma aí de agilizar o processo de denúncia. É mais uma ferramenta. Exatamente. É mais uma ferramenta que essa mulher que é abafada, que não tem voz, que não consegue sair para dar uma denúncia, faça isso. Pode fazer pela internet, desde de casa. Pode fazer pela internet, pelo seu... Por que não tem celular hoje? Pelo seu próprio celular, entendeu? A outra coisa que nós estamos instalando é a Procuradoria da Mulher. Essa Procuradoria Especial da Mulher é um órgão aqui instalado na Assembleia Legislativa. Fala para a gente sobre as atribuições dessa instituição. Por exemplo, vem uma pessoa aqui na Procuradoria nos procurar, não é? Então o nome já diz, né? O que é que acontece? A depender do caso, a gente manda para o órgão certo. Porque nós temos convênios com vários departamentos da polícia, militar, civil, a Casa da Mulher Catarina, Ministério Público. Aí a gente já manda, aquela pessoa já vai com autoridade, entendeu? Não é largada. Mais um espaço para denúncias. Mais um braço para denúncias. Exatamente. Como é que tem funcionado esse lado? Muito bem. Muito bem. Principalmente no interior. Até as mulheres já me disseram, que disseram para minha assessora de imprensa, que depois que instalou a Procuradoria, tem mãe que parou de apanhar. Olha só, a importância, né? De ter o espaço para a mulher fazer denúncias. Porque a gente acha, sim, que não existe. Existe, gente. No caso de uma senhora que eu estou muito preocupada é com a violência na região agrícola. Ela esteve aqui procurando também na Comissão de Direitos Humanos e ela começou a falar, 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 uma senhora, né? E eu disse, peito da senhora, né? Para contar todas as barbaridades. Porque são barbaridades. Ela disse, não é porque eu me aposentei, então eu já não estou mais com o velho. Eu me aposentei. Aí eu disse, não tinha, assim, não dá para chamar ninguém quando a senhora apanhava. Ela disse, não, porque o vizinho mais perto é três quilômetros. É difícil, né? Entende? Então, isso quer dizer que vocês iam na missa de manhã, de tarde, ele bebia, ia jogar, barará, barará. De noite ele queria fazer com a senhora Axel Limnosa, que a senhora não queria. E a senhora apanhava. Era isso. Era. E é cheio. Pois é, né? Vai na missa de manhã, de tarde, acontece tudo isso. Entendesse? Então, a gente também tem que olhar para a mulher agricultora. Certo? A mulher que ajuda a pôr a comida na nossa mesa. E além de ser um espaço para a mulher poder fazer a denúncia contra crimes cometidos contra ela, a procuradoria também faz campanhas de conscientização. Fala para a gente. Faz, faz. Geralmente são vereadoras que assumem. E agora também está bem legal, porque onde não tem vereadora, seja do partido que for, não tem vereadora, os homens estão assumindo. Agora, semana passada mesmo, eu instalei uma no qual a vereadora é a procuradora e vice-procurador é um vereador. Então, isso aí já, meu Deus, é meio caminho andado, assim, um avanço. Não é para mim que estou há quase 50 anos lutando por esses direitos, né? Entende? Achei bárbaro quando eu vi esse vereador assumindo a vice-procuradoria, né? E quando não tem, eles assumem, os vereadores. Elas fazem campanhas, tá? Elas reúnem-se na paróquia. Elas fazem cafezada e sempre levam uma palestrante, uma pessoa que mostre a vida na sua real, que tire aquele ar cordeirosa que elas demonstram e que não existe. Entende? Que mostram também que quando elas apanham, que o olho fica marcado, não diga que bateu na porta. Dizem que foi um soco. Entende? Agora, a pior tortura que eu acho, a pior delas todas, não é um dente quebrado, um olho roxo, nada disso. É a psicológica. Essas vão anos para consertar. E se consertar. Tem a outra perda também, que é a patrimonial. Que eles fazem elas assinar tudo, papapá, se elas forem embora, não tem direito a nada. Entende? Então tem muita maldade, muita maldade que a gente tem que ser a voz de quem não tem voz. A real é essa. Levar informação, conscientizar as mulheres dos seus direitos. Exatamente. Deputada, infelizmente o tempo do programa chegou ao fim. Foi um papo muito bacana, muito gostoso. Agradeço muito a sua presença e a sua participação no programa Fala, Deputada. Obrigada, querido. Eu que agradeço a toda a equipe que está aqui presente. E eu tenho muito orgulho de vocês todos, dos programas que às vezes eu assisto na madrugada, porque não dá tempo de assistir. Então eu digo, eu vejo que a TV alta está passando. Bato lá e assisto, entendo? Então, parabéns para todos nós, né? Vocês com esses programas, que no qual, na qual esses programas são muito importantes para levar informação, não é? Porque a gente não consegue atingir o estado inteiro. Vocês com a televisão conseguem, sim. É só querer. A gente tenta, né, Deputada? Muito obrigado pela sua participação. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que para rever este ou outros programas, basta acompanhar a programação da TVA ou então acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho